Traz o esporte pra cá, traz o esporte pra cá, porque o Cuiabá perdeu para o Flamengo. Coloca as imagens, os gols, na verdade, em tela cheia pra quem tá em casa. Já é mais uma sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro, mas o Cuiabá, Kaique, ele tá meio que cumprindo tabela, não é mesmo? Bom dia, bom trabalho, bem-vindo. Bom dia, Trindade, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o SBT Comunidade. Excelente semana pra todo mundo, né? Principalmente pra você em casa que tá acompanhando a gente aqui no SBT Cuiabá. Pois é, Cuiabá perdeu mais uma, mas como você disse, né, Trindade? Tá se encaminhando aí já pras férias, né, vamos dizer assim. Por mais que o técnico Antônio Oliveira não gosta muito desse clima de férias, não. Inclusive cobrou o time na partida de ontem, diante do Flamengo, que a equipe do Dourado acabou perdendo por 2x1 lá no Maracanã. Os gols do Flamengo foram marcados pelo Luiz Araújo e também pelo Pedro, atacante. E aí, quem descontou para a equipe do Dourado foi o atacante Clayson. 2x1 no placar, mas o Cuiabá, graças às outras partidas, os times que estavam brigando na parte de baixo da tabela, Trindade, Cuiabá conseguiu aí os dois objetivos para a temporada de 2023. A primeira, a permanência na Série A, né, garantido já. O Cuiabá, pelo quarto ano consecutivo, vai participar da Série A do Campeonato Brasileiro. E também pela derrota do Bahia, diante do América Mineiro, o Cuiabá se classificou para a Copa Sul-Americana do ano que vem, de forma matemática, né, matematicamente. Mas está garantido isso que importa. Os dois objetivos aí que a diretoria Auri Verde estipularam para a temporada de 2023 e estamos terminando esta temporada e o Cuiabá aí com os dois objetivos já garantidos. Falando um pouquinho da partida, o Cuiabá não soube aproveitar as oportunidades que teve, as poucas oportunidades que teve no jogo. Não foi um jogo contundente da equipe do Dourado. O técnico Antônio Oliveira, como eu disse, cobrou muito os jogadores após a partida e disse que não estão de férias. Não estamos de férias e ainda tem mais uma rodada, a última rodada que será disputada aqui na Arena Pantanal, diante do Atlético Paranaense. Ele que falou sobre esta próxima partida e quer sair com uma vitória e encerrar o Campeonato Brasileiro 2023 com uma vitória aqui na Arena. Vamos ver o que disse o técnico Auri Verde. É na quarta-feira, porque nós não estamos de férias, é na quarta-feira darmos a resposta certa, no momento certo, para acabarmos, porque a última imagem, essa é a que conta, essa é a que fica. E nós temos de ter respeito por nós próprios, temos de ter respeito pelo clube, até pela cidade, pelo torcedor, pelo Estado, mas sobretudo pelo caminho bonito, histórico, que nos orgulha a todos. E nós temos de representar muito bem esse caminho que nós construímos e que toda a gente aqui no Brasil... Cuiabá tem 48 pontos no Campeonato Brasileiro e pode aí, com uma vitória diante do Atlético Paranaense, chegar aos 51 pontos. E aí seria, claro, uma marca histórica para o Dourado, nesse terceiro ano de Série A da equipe do Cuiabá, uma forma histórica. E, continuando ainda essa história, a classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem. É importante essa competição. Cuiabá, que vai disputar pela terceira vez essa competição continental na sua história. É importante ir para o calendário do ano que vem. Cuiabá, com o calendário recheado aí, na temporada de 2024, o técnico Antônio Oliveira garantiu entrevista coletiva no jogo contra o Internacional, que fica até o final de 2024. E a gente sabe que o técnico Antônio Oliveira é uma peça importante e fundamental nessa campanha do Cuiabá. Na sua segunda passagem pelo clube, o técnico português aí conseguiu ter o controle, o ambiente do vestiário e fazer partidas importantes e partidas boas, principalmente fora de casa, que foi aí um retrospecto muito positivo do Dourado no Campeonato Brasileiro deste ano. Trindade? Música 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 Amém.